Me dá essa barriga. Dá essa barriga. Me dá essa barriga. Me dá essa barriga. Me dá essa barriga. Me dá. Vem cá, me dá essa barriga aqui. Vem, papai. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá. É tua irmã querendo brincar? Deixa ela que eu já pindava. Tá longe, vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Me dá essa barriga. 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 O que é o que é o que é?